Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado, para ficar bem disposto. Um banho também ajuda. A nova canção dos sonhos do Minho, ouça e vá dançar com elas. Ao vivo ou na internet. Onde quiser. Aprenda a letra e cante, senhoras e senhores, senhores e senhoras. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado, para ficar bem disposto. Tem que aprender a melodia, não é assim? Canto assim, que é para controlar a minha voz, não fico sem voz. Sonhos do Minho, excelente canção, parabéns.